Tudo bem, senhor? Bem. Deixa eu te perguntar, meu amigo, eu tô passando uma dificuldade, sabe? Eu fico até com vergonha. Eu queria levar um leite pro meu filho. Será que o senhor não consegue pagar pra mim? Não vai atrapalhar o senhor? Não, não, filho. Tem certeza? Isso, é pro seu filho. Deixa eu contar pro senhor, eu não tô precisando, viu? Eu queria ver mesmo a atitude do senhor, o seu bom coração e o senhor tá de parabéns, viu? Hoje em dia é muito difícil quem ajuda as pessoas, quem pensa no próximo. O senhor sempre pensou assim, ajudar. Ah, porque a gente já passou de estudar também, né? Já passou. Já passou, né? Sai que eu sei que é coisa aí. Eu vim com você porque não é uma landrade de colher e tal. Legal, viu? E o senhor vai comprar mais algumas coisinhas aí hoje? Vou comprar umas coisinhas só. Eu vim comprar pro quadro, eu vi o sabão que tem oferta. O senhor tá precisando de mais alguma coisa na sua casa? Não, não. Dá, graças a Deus. Uma mistura, alguma coisa? Não, dá, graças a Deus dá pra gente ir. É? É. Mas vamos comprar mais algumas coisinhas pro senhor? O senhor tá precisando assim? E daí eu vou pagar pro senhor. Não, você pega o dinheiro e doa pra uma felicidade. Certeza? Certeza. Poxa, que legal. Se o coração tá bom, você doa pra uma caridade, compra uma coisinha, dá pra uma caridade e tal. É. Certeza a Deus, dá pra comer, viver tranquilo. Bom, o senhor falou que ajuda as pessoas também, né? Ajuda a cesta básica. Ajuda, sim. Que legal. Tudo mesmo, eu recebo a cesta básica, apesar que eu recebo da empresa que eu estabeleirei e continuo recebendo. Então, eu não fico pra medo, é. Bacana. E a audicionada não fez. Ó, vou devolver pro senhor. Tudo bem. Que Deus abençoe, viu? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Se a gente encontrar alguma pessoa que você está precisando, a gente vai fazer essa boa ação no nome do senhor. Tudo bem. Pode ser? Tá, Deus abençoe você. Deus abençoe muito o senhor. Que você, tá? Fiquei muito feliz de encontrar o senhor, saber que ainda tem pessoas boas no mundo, né? Que pensam no próximo. Parabéns, viu? Obrigado. Posso dar um abraço no senhor? Pode. Boa semana pro senhor, viu? Obrigado. Continua com essa assistência social, assim, que é bom. Com Deus abençoe o senhor, viu? Um bom tchauzinho lá. Tchau. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu senhor? Tá trabalhando um pouquinho? É, tem que trabalhar, né? Vendo a segunda-feira? É, vem a segunda-feira. É o começo da semana. É. Tem que trabalhar. Que bom, viu? Eu passei a ver a senhora. Achei muito bonita a sua atitude, viu? Que Deus venha te abençoar cada vez mais. Amém. Tem algum motivo especial, assim, que a senhora trabalha? Tem conta pra pagar. Tem filho pra cuidar. Tem que se virar. Tem os netos. Ah, tem neto também? Entendi. Mas legal, viu? Gostei de ver a senhora trabalhando. Oi? O senhor tá pegando latinha? O senhor tá pegando esclave? Tem que ir. Passa um pouco. Vamos. Obrigado, hein? Obrigado. 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 Minha filha tá abençoada. É, ela já começou sendo abençoada. Olha quanta latinha, né? Uhum. Que legal, viu? É mesmo. Você vê como tem gente boa, né? Ó. Que às vezes as pessoas, né? Tá lá na casa, acaba jogando, né? É melhor reciclar, né? Guardar. Quem trabalha, né? Com isso. Com a senhora. É, nós põem bastante gente linda no meu caminho. É. Que bom. E hoje não é por acaso, não, viu? Que eu abordei a senhora. Eu quero deixar uma ajuda com a senhora. Eu acabei de fazer um teste social no mercado com o senhor. E eu pedi pra ele se ele conseguia pagar uma caixinha de leite pro meu filho. E na hora ele me ajudou, sabe? Aí eu ia retribuir a benção pra ele. Só que ele falou que tá de boa. Entendeu? Que ele não tava precisando. Que eu poderia ajudar uma outra pessoa. Agora. Quanto que a senhora tira mais ou menos por dia? Eu não sei por dia, sim. Porque eu vendo por mês. Por mês? Quantos que dá no mês, mais ou menos? Dá 30 dias. É, quando tem assim latinhas, essas coisas. Sei. Dá uns 400 mais ou menos. No mês inteiro. É, mês inteiro. Caramba. E quando tem latinhas, essas coisas. É como se fosse 100 reais a semana. É, papelão. A gente pega porque faz carga, né? Entendi. Mas luta muito, né? Tá bem barato, né? É, tá barato. Mas tem centavo. Então, mas é o seguinte. Eu vou pagar, então, pra senhora. Vou deixar uma semana paga pra senhora. Tá bom, então. Tá bom? Ó, glória. Deus abençoe você. Amém. Viu? Continue na luta. Sua semana, seu dia, seu tudo. A senhora também. Fiquei muito feliz de ver a senhora na luta. Vou ter certeza que tudo que a senhora tá pedindo pra Deus, Deus vai conceder pra senhora. Eu creio. Confie em Deus, que é um sinal de Deus, que Deus te ama, que tá na sua vida. Amém. E sempre vai estar te ajudando. Uhum. Tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. É meu amor. Não tem problema, dá um abraço. Fica com Deus, viu? Ótima semana pra senhora, viu? Fiquei muito feliz de conhecer a senhora. Jesus te ama. Você é evangélico? Sou evangélico. Glória a Deus por isso, né? Muita paz pra senhora, viu? Muita bênção. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Fica com ele, que é um ótimo dia, uma ótima semana. Amém. Pra senhora também. Deus te aplique. Mil beijos. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau.